Fala galera, tudo bem? Estou aqui para agradecer, parabenizar o Sindicato dos Atletas de São Paulo pelo grande trabalho que vem exercendo ao longo de todos esses anos. Ao doutor Martorelli, ao Júlio e toda a sua equipe do sindicato, aos professores e mestres pelo curso e o excelente conteúdo que vem sendo apresentado a todos nós atletas e ex-atletas. Para mim que já estou fora do Brasil há 11 anos, o curso está sendo de extrema importância na minha carreira pós-atleta. Eu só tenho que agradecer e parabéns mais uma vez ao sindicato e a todos os envolvidos e obrigado por sempre nos dar esse suporte aí, mesmo fora do Brasil, eles sempre dando esse suporte a todos nós jogadores. Um grande abraço a todos e já estou ansioso aí pelo módulo 2 do curso. Um grande abraço!